Renda, quando vesta-se sobre bem e moda, e é aluguer quando incide sobre bem e moda. Ou seja, quando o contrato refere-se a um bem que pode ser movimentado, nesse caso estamos a nos referir do aluguer. Quando é referente a um bem que não pode ser movimentado, estamos a nos referir da renda. E, portanto, dizer que cotidianamente tem-se confundido muito estes dois termos. Portanto, são contratos de natureza diferentes, ou seja, mas estão todos dentro do contrato de alocação. Exatamente. Pois, então, arrenda-se uma residência. Exatamente. Aluga-se uma viatura. Uma viatura. Uma embarcação. Exatamente. É nessa perspectiva. Tem-se ouvido ao contrário. Aluga-se uma residência. Exato. Pois, como devem ser celebrados estes contratos, independentemente de ser um bem que pode ser movimentado ou não? Bom, o contrato de alocação, portanto, vamos falar do ponto de vista geral, ele obedece alguns princípios. Portanto, o principal princípio está previsto no Código Civil, nos termos do artigo 405, 406, que é a liberdade de contrato alto. Ou seja, as partes têm a faculdade de poder negociar as cláusulas do comprido do contrato e, se assim concordarem, poderem otorgar. E ele só pode ser alterado, deve ser primeiro cumprido pontualmente e só pode ser alterado na presença de ambas as partes, ou seja, das partes que fazem parte do mesmo contrato. Pois. E, no caso, existem alguns riscos, caso não se observar estes procedimentos? Bom, para estas duas matérias, tem uma coisa a dizer sobre o contrato de arrendamento, porque o arrendamento é mais complexo. Ok. E ele é regulado pela lei 26 barra 15, 23 de outubro, que é a lei do arrendamento urbano. Portanto, esta lei traz consigo alguns princípios que norteiam um determinado contrato de arrendamento urbano. Portanto, primeiro, ela traz aquilo que é o objeto do âmbito. Vamos a falar concretamente o que pode ser arrendado ou o que pode ser objeto de arrendamento urbano. E depois traz aquilo que são os aspectos essenciais que devem constar no contrato de arrendamento. Portanto, um dos princípios que deve ser observado é a redução do contrato de arrendamento por escrito. Ou seja, se o contrato de arrendamento devem ser sempre escrito, devem ser sempre sido escrito. E socorrendo-se naquilo que é o princípio latino escrito, mantem o verbo apólico. Ou seja, as palavras roubam, as escritas mantêm-se. Portanto, é sempre bom que eles devem ser reduzidos a escrito e a lei faz referência a esse pormenor. Pois, e podemos avançar aqui alguns riscos se não se terem em conta esta celebração de contrato. Se não se pautar exatamente por contrato escrito. Pois, há muitas situações que ocorrem na nossa sociedade e que as pessoas vão parar as instâncias, estamos a falar das instâncias, exatamente. Mas quando vai se dar o balanço não há nada escrito. Bom, vamos aqui começar a tocar nas questões que provavelmente tenham acontecido cotidiano ou não. Primeiro, os contratos devem ser reduzidos por escrito. E o conteúdo devem ser negociado pelas partes. As partes só aderem ao contrato se concordarem com aquilo que está, que é a sua manifestação de vontade. Portanto, uma das questões que não pode faltar no contrato é a localização do imóvel, o prazo para arrendamento, o valor fixado à quantia. Portanto, a questão das alterações é muito importante sobre isso, as alterações. Porque existe, do ponto de vista legal, existe aquilo que são alterações ou obras ordinárias e extraordinárias. As ordinárias são aquelas que é para manter o imóvel no estado normal e para o fim do objeto do contrato. Ou seja, para que tenha utilidade naquilo que foi a função ou o fim do contrato. E essas obras normalmente, por via de regra, elas são responsabilidade do locador. O locador é o indivíduo, é o senhorinho, o termo mais comum. Portanto, existem as extraordinárias. As extraordinárias, nós temos conhecimento, de forma assim, muito comum, que são as voluptuárias, temos aquelas que dão um certo, digamos assim, elas não são úteis, não são úteis. Não são necessárias, aliás, mas são úteis. Aumentam a qualidade do bem, aumentam o conforto. Portanto, essas obras, a ser realizadas no imóvel arrendado, devem estar sempre com o consentimento do locador, que é o senhorinho. Exceto se já estiver estipulado numa das colas do contrato. Portanto, é bom que esses, todos os promenores, fiquem já estipulados no contrato. Se não for assim, a lei traz os seus princípios. A primeira, que é ordinária, se for por obrigação da administração, por exemplo, porque, independentemente do fim do contrato, existe aquele estabelecimento que é para determinado ato comercial, ou para a prática de determinado atividade comercial, que exige determinados requisitos. E se, na eventualidade da expensão de determinado órgão ministerial, passar por lá e achar que falta alguma reparação, alguma correção, em relação ao fim daquela atividade, portanto, é responsabilidade do senhorinho. Agora, essa responsabilidade também pode passar para o inclino, se isso estiver estipulado já no contrato, nessa verdade. Mas, a princípio, é responsabilidade do senhorinho. E o senhorinho, por sua vez, tem prazos para poder cumprir com essas execuções de obra. Se não fizê-lo, o inclino pode fazê-lo nos termos da lei, fazer um orçamento, reduzir-se por escrito, endereçar ao senhorinho. Se isso é em tempo útil não fazê-lo, o inclino faz as obras, realiza as obras, depois reduz isso no valor da renda, nesses moldes. Agora, uma outra questão são aquelas que praticamente não são necessárias, mas são aquelas que dão mais um conforto no bem, por exemplo, uma casa não mosaicada, eu, como o inclino, decido a mosaicar, uma casa não rebocada, o que queríamos... Todas essas obras, essas devem ser, devem ser, antes de ser realizadas, devem ser primeiro comunicadas ao senhorinho. Sobretanto, depois, como são questões não necessárias mesmo, portanto, sobretanto, depois do inclino ter o prejuízo. Pois. E se não comunicar, o que a lei prevê? No caso... Bom, o contrato de arreglamento é amparado pelo princípio da liberdade contratual. Exato. Portanto, é um contrato em que há possibilidade da faculdade das partes negociarem as causas. Todos esses elementos que eu acabei de elencar aqui, é liberdade dos contraentes estipularem dentro do contínuo do contrato. Se não fizer assim, procede-se conforme a lei prevê. Portanto, é nessa perspectiva. Só se aplica essas regras em caso de o uso. As partes não estipularem. Agora, outra questão é a questão da durabilidade, ou seja, a questão dos prazos do próprio contrato de arreglamento. A lei diz que os contratos devem ser celebrados no máximo para arreglamento urbano em 30 anos. Ou seja, se eles forem celebrados mais de 30 anos, então reduz-se para 30 anos. E naqueles casos, em que celebra-se o contrato e não se prevê o prazo mínimo, portanto, presume-se que aí aplica aquilo que são prazos suprentidos, que a lei prevê que são dois anos. Portanto, ela traz limites. O mínimo e o máximo, o resto é vontade das partes. Mas só se as partes não se manifestarem dentro do contrato. Agora, em relação ao prazo máximo, uns 30 anos, é que os contraentes ou as partes não podem ultrapassar esse tempo previsto na lei. Ok. Agora, há uma situação que acontece muito, em que, às vezes, os arrendatários, depois de estarem já a residir na residência, chega a uma altura em que o locador precisa já de reaver a sua residência. Não quer mais renovar o contrato. Para esse caso, o que a lei prevê? Existe algum horizonte temporal que deve ser comunicado para que o inclino se prepare para a sua retirada? Ou basta cessar, terminar o período do pagamento anterior? Terminou e... São duas situações. A primeira situação é que temos um contrato vigente. Verdade. Portanto, e na vigência desse contrato, antes que ele culmine, o senhorinho pretende reaver o seu imóvel. Exatamente. Portanto, nessa perspectiva, é um pouco complicado porque estão diante de um contrato. A princípio tem que se cumprir um contrato. Aí é a questão da rescisão do contrato. Então, há sempre... Depois, a questão de poder indemnizar o inclino pelo fato de ele não ter ficado o tempo suficiente para poder cumprir. Agora, se não houver renovação, ou seja, se houver possibilidade do senhorinho não poder renovar ou do inclino não poder renovar, aí sim que se deve se comunicar com uma determinada antecedência, que são a letra V, 30 dias. 30 dias para poder comunicar-se com a antecedência. Também há possibilidade do senhorinho ter que atualizar a renda. Porque as obras que o senhorinho irá realizar, por exemplo, na vigência do contrato, por obrigação da administração, ou então por uma questão de manter o bem útil, realiza as obras. Então, pode haver necessidade de poder atualizar a renda. Também um senhorinho tem prazo. Há 30 dias antes que o contrato vigente termine, o senhorinho tem prazo de poder, tem essa possibilidade de poder comunicar a um clínico que vai atualizar. O mesmo também tem prazo de poder é comunicar com a antecedência, depois que pronto, concorda ou não concorda. Enquanto durar esse período, aqui levanta-se uma outra questão. O contrato já celebrado termina dentro de 30 dias, por exemplo, ou dentro de 60 dias. essa comunicação começa a contar a partir da data em que termina, os 30 dias posteriores, a partir da data que termina a celebração, ou o contrato vigente, ou a partir do momento em que o senhorinho dá conhecer ao inclino? A questão está relacionada com essa reincisão do contrato. Então, o locador pretende reincindir o contrato, que, assim que terminar este prazo, eu quero reaver já o meu imóvel. Então, a nossa questão é, essa contagem de 30 dias, que é o prazo mínimo que deve dar, começa a contar a partir da data em que termina o prazo. Vamos aqui dar um exemplo do que eu quero. Exato. Um contrato de arrendamento de 6 anos, por exemplo. O contrato de vigência passou-se 5 anos. 5 anos e 11 meses. Portanto, antes que o último mês termine, tanto um senhorinho deve manifestar a sua vontade de não poder renovar o contrato. Para que dê a possibilidade ao inclino de poder encontrar um outro imóvel, mas não nas condições, nas condições que lhe aproveite, para poder arrendar. É nessa perspectiva. Agora, uma outra questão. Os contratos devem ser reduzidos a escrito. Mas, não necessariamente registados. Agora, aqueles contratos em que o prazo ou a duração seja acima de 6 anos, esses necessariamente devem ser registados. Então, esse é um promenor muito importante. Porque uma parte dos contratos que verifica-se é simplesmente elaborado na cônica, falha com alguns requisitos imperativos legais, não se vai a um cartório para poder registrar o ato. Portanto, é preciso tomar atenção a essa questão. Todos os contratos. Porque há a possibilidade das pessoas depois, infelizmente, partirem desta paramilhora e haver aquela questão de sucessão, transmissão em termos de arrendamento. Portanto, nós sabemos que há essa possibilidade do ponto de vista legal. O conso sobrevive, que estejam casados, ou companheiro de um facto reconhecido. Portanto, pode suceder na questão do arrendamento. Pois, agora, uma outra questão está relacionada com algumas proibições. Vamos aqui trazer um exemplo prático de alguns locadores que não permitem que determinadas cerimônias sejam realizadas dentro do seu imóvel. Falamos concretamente de uma infelicidade, por exemplo. O locador diz que não, você não vai realizar aqui o velório e tem que ser feito em outro lugar. Em função de convicções, em função da nossa transmissão e tudo mais. Mas a lei não faz referência à questão. A lei faz referência ao fim do contrato, ou seja, ao objeto para qual o objetivo o bem foi arrendado. Portanto, se isso não estiver estipulado no contrato, o inclino somente utiliza aquele imóvel para a residência, ou seja, para habitar. Porque quando aderce um contrato de arrendamento, deve-se determinar um fim. para a fábrica da atividade comercial, industrial, habitação, desde o melhor fim. Agora, se for para a habitação, é óbvio que essa questão pode acontecer. A não ser que nas causas contratuais estejam incluídas que, pronto, em circunstância de haver um infortúnio do gênero, não se poderá realizar esse evento no local. Tem que estar falando claro, porque ele é um dos contratos livres. É um contrato em que as partes manifestam suas vontades e ele só é alterado na presença de ambos. Portanto, normalmente, se haver esse cuidado de poder estipular, manifestar todas as vontades já reduzidas no contrato, haverá pouca possibilidade de haver essa, digamos assim, essa esse mal-entendido. Agora, em situações em que o locador não terá não terá observado isso no seu contrato celebrado com o inclino, o que o inclino poderá fazer? Ele já está numa situação, está numa aflição e que já não lhe dá tempo de pensar duas, três vezes. Bom, para além da lei, como fonte de direito, ou seja, fonte de direito, nós temos costume. Portanto, nesse quesito, não foi estipulado no contrato, a residência ou o prédio é para poder habitar. Portanto, o recurso é o costume, então é costume nós realizamos essa atividade nas nossas residências onde habitamos. Então, nesses modos procede-se dessa forma. Aliás, a lei faz referência a isso. Faz referência que socorra-se sempre aos usos e costumes em caso de aquela coisa não for incluída no contrato. Ok? É muito difícil. Então, é de entendimento comum que em África, particularmente em Angola, quando há importância do gênero, essa atividade é realizada na residência em qual um feliz residia, vivia, nesse caso. Pois. Muito bem, eu tenho a certeza que este tema não se esgota por aqui, mas há algumas disposições legais que queira acrescentar à volta deste tema? com isso. esse é um tema bastante complexo. Na verdade, falar isso em 20, 30 minutos, uma hora, às vezes, não é suficiente. E ele é aquele tema que é abordado em função da preocupação de cada cidadão, ou seja, em função da inquietação. Porque ele é bastante complexo, traz várias anuagens, e por já dar a liberdade das partes terem que negociar as suas vontades. Portanto, não é daqueles contratos em que, pronto, tem que ser assim, somente assim, não. É aqueles contratos que, se não for assim, pronto, vamos observar a lei. Por isso existe uma lei do arrendamento urbano. Mas, a princípio, ele rege sobre a liberdade contratual, ou seja, as partes são livres de poder estipular as palavras. Se eu dizer que esse imóvel só é arrendado para a prática do comércio e somente para a prática do comércio, se é para atividade industrial, é somente para a atividade industrial. Se é para habitar, é somente para habitar. Mas agora existem imóveis que são... Imóveis, imóveis, imóveis. Imóveis que são arrendados para atividades religiosas. Aí estamos diante de uma situação que, obrigatoriamente, tem de constar... Tem de constar no contrato. Existem também aquele tipo de contrato que... Tipicamente, podemos falar misto, porque ele é... É arrendamento ou, no tempo, é aluguel para aquelas residências que são arrendadas já com alguns imóveis. e se o forço do plato é um único valor para o contrato completo, então considera-se aquele valor da renda, aquele valor como valor da renda. A lei faz referência a isso. Agora, é comum encontrarmos residências já equipadas com móveis a serem arrendados. portanto, nessa altura, estás a arrendar um imóvel e estás a alugar os móveis. Exato. Mas como o valor é global, então considera-se o valor do arrendamento, ou seja, é o arrendamento. Exatamente. Este é o nosso convidado de hoje, o jurista David de Cambuta. Vou agradecer, então, pela presença. Nós queremos contar consigo em próximas ocasiões. Obrigado. Portanto, estou sempre disponível, disponho sempre o que for possível e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos a estar aqui na primeira vez abertamente e já está a ser uma rotina e está a ser a verdade isso no final. Ok. Foi assim, então,